Essa treta que tá rolando agora, vamos... O que tá acontecendo aí, cara? Desculpa. Ô, Batista, dá licença, Batista. Só um minutinho, galera, só um minutinho. Batista, por favor. Desculpa. Desculpa. Eu sou o capitão agora. Bom dia. Tá a começar mais um vídeo aqui do meu canal. É isso. Alisson, eu dormi aqui. Rolou uma filiazinha. Ah, nada a ver, ó. Rolou uma... Está dando aí. Está dando... Acordou com o calção abaixado, não sei o que aconteceu entre esses dois. Acordei com muita dor. É? Dor? Cansado. Ih, o que aconteceu, meu Deus? Enfim, é isso. Vou vlogar o meu dia de hoje. Eu tô pensando em alguma coisa pra... Acachar um vídeo com os capacetes, os loucos eu tô pra sair, né? Lá vem a inteligência humana, fazer uma burrice. Aqui não tem Uber à noite. Só dormir aqui. Até pro Tarzan, até pro Tarzan, chega aqui, ele pega o ônibus, cara. Tipo, o Tarzan vem aqui, ele pega o ônibus e não tem Uber. Por isso eu dormi aqui hoje com o Swag. Enfim. Olha só. Essa aqui é a coleção do... Do quê? Marvel. Da Marvel. Aí tem... Acho que mangá que se diz, né? Naruto, o Dão Ball. Aham. Meu, aqui tem a coleção do Naruto toda. Tipo, Shippuden... Tipo, meu... Eu que sou fã do Naruto, encontrei isso aqui. Tipo, pra mim é... Não Swag. Aqui tem quantos livros? Tipo, uma média. Ah, uns 60, assim. Mil? Acho que ali uns 30. Não é possível que só tenha 30 livros. Vocês podem ver, olha. Tem muito livro ali. Ó, o filme aqui, ó. Vou pegar o dom aqui. Bem, vindo. Como é que... Aqui tem 90 livros. 95 livros. Tem 95 livros aqui. Aqui tem 40. Eu acho que aqui tem... Sei lá. Mil livros, vai. Não só aqui. Como vocês podem ver, essa parte da torre aqui. Também tem aqui. Aqui tem. E aqui tem. Para de Matabixá. Matabixá, chá de camoela e pão honrado. Esse será uma igreja pra mim, esse pão torrado? Que isso, cara? Que isso? Que torrado o quê, cara? Isso tá morrido. É desse jeito que eu gosto. Caramba, tá cor de rosa. Você gosta assim? Gosto assim. É? Tá bom. E olha só, Matabixá. Isso já seria um pão de... Pão cassete. Pão cassete? É. Eles chamam de pão cassete. Não, isso não é pão cassete. Isso é pão integral. Não, sério. Isso é pão... Integral? Não é pão integral. Pão integral. Não. Não é pão integral. Play, pão. Eu sempre aqui, desde que cheguei aqui no Brasil, eu sempre vou matar bicho chá. É chá que vai me fotografar o dia todo. Eles vão matar bichá leite. Não, esse chá tá muito bom. Essa senhora aqui. Você é um escuro. Ih, olha o que vem aqui, cara. Capitão. Capitão. Olha isso aqui. Capitão Américo. Decepcionei. Vamos, Capitão Angola. Eu sou o Capitão Angola. Eu sou o Capitão Angola e lá de Juntos. Caraca, apareceu esse senhor. Caraca. Eu assustei. Eu assustei realmente. Eu assustei. Olha isso. Pra quem não sabe, tipo, Rico, é assim. Ele não fala que ele veio com esse carro aqui, ó. Eu vi com esse carro, né? Ah, sei. Vi com esse carro. Foi pro estúdio do Waynerd agora. Essa coleção de camisa. Vem explicar essa coleção de camisa. Quero explicação. Vai, ele vai explicar. Tem uma coleção de camisa. É, é isso. Na Inerda, a gente gravava um vídeo de anime. De anime, super-herói, Marvel, DC, história em quadrinhos. Série, tipo, séries da Netflix, séries da Amazon Prime, séries de várias outras plataformas. Enfim, séries. Exatamente. E pra isso, ó. Tem que ter camisa de várias coisas, ó. O Batman é da DC, por exemplo. Aí se for gravar um vídeo do Batman ou algum vídeo da DC, algum vídeo de alguma série da DC. Pode usar essa camisa. Essa aqui é a do Tami. Pode usar da Marvel. Tudo realmente é original. É. O quê? Se tivesse uma marca também, o Daniel vai falar. Tem que originar. E essa aqui, olha, porque é do... É o Super. Essa é a Chaves? Não, não. Isso aqui é do Breaking Bad. Tá usado. Essa aqui é... Eu gostei desse anime. Full Metal. Full Metal. Que mesmo? Que porra é isso? Enfim, eu vou entrar no estúdio do Ei Nerd. Eu sei que muita gente quer ver o estúdio. Mas não vou mostrar. Outra parte da casa. É mentira. Pra brincar? Esse aqui é o estúdio do Ei Nerd. Tá aqui. Tudo começa aqui. Essa é a entrada. Essa aqui é a entrada. Tipo, tem mais camisa. Meu, aqui tem mais camisa. E aqui é o quê? Ixi. Eu tô realmente... É um local que nem pensei que tinha essa área aqui de fora. Tipo, eu pensei que... É, pensei que não tivesse essa área de fora. E admiroso. Fui assustado. Aqui é... Aqui é a sua área de trabalho. Aqui é a minha área de trabalho. Socorro! Socorro! Olha só, contratei um cameraman agora. Tô aqui com o Eric Tutti. A casa é tua. Mostra o meu estúdio. Esse aqui é o estúdio do meu... Ih, é o meu estúdio. É o estúdio dele. Doei, merda. Eu sinceramente, eu tô aqui. Nem tô acreditar que eu tô aqui. E tipo, esse é o estúdio do Ei Nerd. É um sonho realizado, né, cara? Eu sei de nada. Não, sério, eu sou um sonho realizado. Pra quem não sabe, eu sou só amigo dele. Por causa do pai dele. É, cara. Enfim, é isso aí. É um espaçoso. Eu pensei que fosse um estúdio bem pequeno. Do nada tem o Homem-Aranha aqui. Essas luzes aqui, elas são quentes. Ai, só tem uma aqui. Caramba, são quentes mesmo. Eu pensei que fosse feito. Vocês têm isso na gola? O quê? Luz. Caramba, eu não sei quem é esse aqui. Você não sabe o que é? Não. Esse é o justiceiro, cara. Quem? O justiceiro. Ele matou vários vilões de formas super cruais. O quê? Ah, Coringa. Eu conheço o Coringa. É, eu conheço o Coringa. Que é isso? Nem sei quem são eles. Sufice Brateada, Arqueiro Verde. Esse aqui é o Tramengo. É, é. Esse aqui é o Coisa. Homem de Ferro. Deadpool. Forro. Matera. Caramba, esse aqui é um quadro. Isso é uma televisão? É, não. Isso é um quadro que a gente consegue... Pintar? É, eu vi o teléfono lá. Eu vi uma televisão ali. Olha esse quadro que ele... Olha que maneiro. Eu faço, posso fazer... Caramba. É. Assim, por exemplo. Mostra aí. Ó. Ele pintou. É realmente uma televisão. O quê? Não acende. Acende. Mostra. Só acende que você não tá olhando. Uau. Ah, rapaz. Espera. Uau. Ah, rapaz. Não, não. Acende, acho que não é bom. Mostra lá o dedo. Ih, que isso, cara? Mostra lá o dedo. E você vai mamar, meu. Ele é isso. Eu cheiro a tua impressão. O cameraman parece que tá mais obrigado a gravar. Tá com medo, olha isso. Ele tá tipo... Ele é por isso que contratou ele, cara. É que eu não falo nada, ele é quietinho. Obediente. O que era da Deep Web? É da Deep Web. Meu Deus, ele tá quase quebrando. Meu, todos os desenhos aqui são tipo originais. Como assim, originais? Tipo... As pessoas não têm noção, mas isso é... Ah, é, isso aqui. É realmente... É metal. É metal. Esse aqui não é brasileiro. Tá enferrujado, compra um outro já. Não, é porque isso aqui só é a sujeira da guerra. Ah, tá brincado. Juro, juro. Essa aqui é tipo a poeira da guerra. Vamos tirar um traquinho? O que aconteceu, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Oh, 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 oh. Brincadeira, hein? O Batuastas tá aí a gravar em um... Ele troca o I do Rai. É, o quê? É o Rai dos Estados Unidos. O Rai fala Rai lá. Eles estão... Ele tá gravando um vlog. Mentira, sério? Cadê? Tá aqui, cara. Então, eu falo oi ou eu falo oi? Me deixaram no sótão até agora. Só me soltaram porque eu vou gravar esse vídeo aqui. Essa é a realidade. Isso e o sótão se pode voltar. Já botei comida lá pra você. É que tem lá pão. E água. Isso é pão e água? E água de salsicha. Não, mas eu tô realmente... Eu queria perguntar. O Thanos é o favorito. Eu já perguntei pro Breno e queria realmente saber. O Thanos é o favorito do... Acho que só uma coincidência que tem mais ele aqui. Por que o Thanos é o... Como assim? Não, porque tem muito Thanos aqui. Vai ser cabeça do Thanos. Tipo, tem mais o Thanos aqui. Eu queria realmente saber. Tem um aí embaixo. Não. Porque foram me dando de presente e fui colocando aí. Me mandaram o Batista também. Coloca o Batista ali no canto, pô. Não seria mania? Tem um Batista ali. Leva, chau. Mas você não pode se mexer. Por que o Thanos, ele... Ele não usa manopla, né, cara? Imagina se ele não usa manopla. Ele tem os dedos... Ele pode durar lá o dedo e sair a meleca. Mas ele não tem os dedos grossos. Se ele não se fosse com manopla. Mas ele tem malaricão também. E dedo grosso certo pra consaltar o manopla. O Thanos foi um bastardo, né? Tipo, a história dele é quase igual do Naruto, né? É. Ele não assiste, olha só. Como é que vocês contratam alguém que não assistiu? Ele é profissional, né? É. Ele sabe o que ele sabe... Eu assisto Naruto e Dragon Ball. Caramba, eu não gosto de Dragon Ball. Ah, como é que alguém fala que não gosta de Dragon Ball? Que isso, cara? A gente vai ter que expulsar, né? Eu amo Dragon Ball. Olha o Freeza. Esse é o Freeza. Tem uma... Isso é... Isso é... Livro... Isso são jogos de Atari. Breno, tá preparado, Breno? O Batista conhece Atari? O que é Atari? Cara, Atari foi um dos primeiros videogames que existiu. Você nunca ouviu? Qual foi o primeiro videogame que você teve contato na sua vida? Nenhum. PlayStation 1? É. E antes? Você conheceu, ouviu falar de alguns outros? Sega. Não sei se é que... Sega. Que tinha, era o Master System. Desculpa, era o Mega Drive e também tinha o Sega Master System. Só que você teve o Nintendo, Super Nintendinho. Só que você vai voltando, vai voltando, vai voltando. Você tinha lá o Atari, e antes tinha só o telejogo. O Atari é o segundo. E eu tenho uma coleção ali, ó, de cartucho Atari lacrado no plástico. Então, esses aqui são Atari desses negócios? É, é, é. Tem uns cartuchos aí, cara, que estão lacrados no plástico. Cada jogo BC é menos de um Mega, né? Um Mega. Cara, o Atari, ele tinha 8KB. 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 A imagem, o print do jogo, pesa mais do que o jogo. Ele era um bolos, pá. Tira um easter egg ali. Quem? Ele não vai perceber se você ficar atrás dele ali. Não, ele vai. Não, não vai, ele não vê. Antes de Dragon Ball, você tem que acompanhar todos esses anos a continuação pós-arco do Broly no Mangá. Eu tenho a má notícia pra você. Foi tudo em vão. Nada daquilo era canônico. Pode isso? Não pode. Você não tá confuso? Então vem comigo explicar toda essa treta que tá rolando agora. Vamos... O que tá acontecendo aí, cara? Desculpa. Ô, Batista, dá licença, Batista. Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Batista, por favor. Desculpa. Desculpa. Eu sou o Capitão Angola. Ah, o Capitão Angola. Vai, 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 vai. Ih. Ah, eu sei o Capitão Angola, Batista. Caramba, eu vou tirar foto com isso também pra mostrar que eu ganhei a placa de 10 milhões de seguidores. É minha? É. É? Tá muito pesado, tá? Tá muito pesado. É, tá pesado mesmo. É pesado ou não? Caramba. Olha só, eu quero agradecer. Muito obrigado. Pelos quadros e atleta, pelos quadros e atleta. Quero agradecer realmente a Deus por tudo. Muito obrigado a todo mundo que me ajudou até esse negócio aqui. Tipo, só quero agradecer. Sem vocês não seria possível pra me pesar isso. Pensa, aqui tem elevador. Tem outro negócio aqui. Fala aqui na câmera, vai. Tem escada na Angola? Só que é de Angola. Vou deixar ali o fenômeno. Uma foto maneiro de fazer assim, olha. Ih, essa é a ideia dele. Olha aí. Vai montar as bolas ali. E faz uma foto ali cheirando assim dele, sabe? Vou tirar uma foto aqui. Pobre, né? Por que é que tem piscina aí que você não utiliza? Sei lá. Hã? Eu como só pobre... Oi? É, não sei nadar. Não sabe nadar? Não. Eu tô a falar sério, eu não sei nadar. Só que eu tô... Coisa você tem. Nadar, é sério. Não, eu tenho que fazer assim. Não, não, não. Que tal foto? Pessoal, esse homem aqui tá me dando literalmente uma só. Ele é bom, não faz. Ah, né? Também o que adianta ser bom na sinuca? Isso vai. Uou! Caraca. Pessoal, você é a próxima jogada? Segundo algumas pessoas aqui, a pessoa acha especialista em comida. Esse prato é típico do Brasil. É um escondidinho. É um escondidinho de frango, consiste de purê de batata com frango. É bem escondidinho. Você concorda? Concordo, é um prato típico batata frita. Prato típico daqui também. Esse aqui é o escondidinho. Escondidinho. Linguiça. Todo mundo gosta de linguiça. Eu gosto de comer uma boa linguiça. Almoçar. Eu só gosto de pôr. E é isso? Lavar os banheiros. Vou provar aqui a comida. Que eu vou ter o capitão Angola e ele vai ser o Danus. Flamenguista. Flamenguista nesse caso. Eu não sei se eu vou poder correr porque eu almocei agora que estou baixando cheio. Ai, olhem só. Segundo o Breno, lá em frente, é a casa do Luan Santana. É, não sei se é bom você postar isso no caso. Vou postar, foda-se. Ah, sim. E Valorante? Esse jogo é Valorante? Não, isso é Defensa Sobast. Eu vim agora no quarto. Estou aqui no quarto do Breno. Isso porque vim falar um pouco aqui com vocês. Eu queria falar um pouco com relação a tipo... Mas eu não queria filmar muito o E-Nerd, o Peter e tudo mais. Sei lá, não me sinto muito bem estar na casa de alguém que eu sei que é tipo celebridade e fico toda hora ali filmando. Rolar um churrasco. Eu vou tentar gravar algumas partes e outras partes não. Depois termino o vídeo e é isso. Esse aqui é o cinema do... Se você já tem um cinema em casa, por que você vai mais no cinema? Sei lá, gastar dinheiro, entregar pessoas, ajudar a perder duas pessoas. Cara, eu não acredito. Olha isso aí. Tem um cinema, uma casa que acho que custa 12 milhões de reais. Isso. A humildade nunca sai da pessoa. Claro, e isso aqui também. O que é isso? É um pinico. O que é um pinico? É uma pia. Dá pra cagar aqui? Pesce 2. É por isso que você não queria jogar FIFA comigo? É... Acho que eu tenho um FIFA aqui, olha. O que é que tem aí? Ih, é um gato. O gato aqui, o gato aqui. É meu gato. Cate, deixa eu ver se tem FIFA aqui, olha. Meu, isso eu só tenho tipo jogos antigos. Mas vocês não assistem aqui, né? Não, a gente... Pra falar a verdade, eu nem assisto, cara. Aqui eu assisto de vez em quando, quando traz os amigos, a galera aqui. É beleza, eu assisto isso aqui. Mas assim... Oh, de verdade, eu sei quem são. Quando traz os amigos, eu vim aqui. Vocês me viram no cinema? Não. Tá meu irmão. Irmão, não chama pro cinema. Tem esse cadeirão aqui. Ah, esse sofá muito gostoso. Que é do tamanho da minha casa. É bem... A minha casa é um cadeirão. E nesse lado da casa, tem o... Tem um escritório. Tem um escritório do pai dele. Chefe, quer dizer, o termo melhor pra falar do meu chefe. Não tem um chefe nada. Você vai ser o herdeiro de tudo. Vai ter que comprar também a... E tem esse quartidão brilhado. Ah, esse aqui é o... Pra mim é a parte mais legal da casa. É, tem que cagar, né? É um belo banheiro. Quer dizer, é um belo banheiro. E é aqui que você caga. Na pia. Essa que você fala... Privada, né? Angola? É pia? Isso é pia. Não, isso é uma privada. Isso é pia. Privada. Pia. Privada. Pia. É, ele é bonito. O que que é isso? É ouro. Hã? Tem elevador aqui, por alguma razão? Tem, tem. Por que tem elevador aqui? Ó, espera só. Por que não? Casa por alguma... Prasca... Meu, só são... Olha só, só são... Três andares. Olha só, só. Hã? Prasca já acabou aqui. Que horas são? Meia noite e quarenta. São meia noite já aqui. Sua casa? Como é que foi? É, eu passei... Eu nem fiz tour pela casa, tipo... É, devia ter feito um tour pela casa. Infelizmente não fiz. Ele falou... Ó, calma, calma. Daqui a uns seis anos você voltar, você faz. Caramba, seis anos. Falta muito. Ah, passa rápido, cara. Eu tenho que passar rápido. É isso. Hã? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, inscrevam aqui no canal. Ativem as notificações. Quero mandar um abraço pro Brasil, pra Portugal, pra Moçambique, pra Santo Meio Primo, pra Cabo Verde, pra Angola também. Até amanhã e falou, tchau. Galera, para tudo. É sério, hein? Para tudo. Se você é fã de Dragon Ball, você tem que acompanhar todos esses anos a continuação pós-arco do Broly no mangá. Eu tenho a má notícia pra você. Foi tudo em vão. Nada daquilo era canônico. Não pode isso. Não pode. Você não tá confuso. Então vem comigo que eu vou te explicar toda essa treta que tá rolando agora. O que tá acontecendo aí, cara? Ô, Batista, dá licença, Batista. Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Batista, por favor. Descuiper. Eu sou o Capitão Angola. Capitão Angola, vai, vai, vai.